e a Curitiba, na Jovem Pan News. Dez horas e dez minutos, a gente vai falar aí sobre decisões que foram tomadas pelos deputados estaduais. Embora o primeiro assunto do jornal seja aí a flexibilização de horário, né, a mudança no expediente dos funcionários públicos sobre a questão dos jogos da Copa do Mundo, né, com a seleção feminina de futebol do Brasil, a gente não tem como não falar aqui também sobre a aprovação das mudanças na compensação de horas de trabalho para juízes, desembargadores, procuradores e promotores. A gente vai aprofundar a conversa sobre esse assunto ao longo do jornal, mas vale dizer o seguinte, é um tema que mexeu bastante com a nossa audiência, né, e que obviamente não tem como ser ignorado, são alterações que valem para o Ministério Público e também para o Tribunal de Justiça. E tem alguns detalhes, né, os deputados aprovaram isso na velocidade da luz e na prática ele abre possibilidade de que eles vendam dias trabalhados, vendam as folgas, basicamente, para falar de uma maneira bem simples, é isso, né, existe por lei um limite, né, do quanto se pode receber como salário e aí quem acumula mais de uma função, né, tem, digamos, acumulo de função dentro desses órgãos, Ministério Público e TJ, com a aprovação dos deputados estaduais ser sancionada pelo governador do Paraná, Ratinho Júnior, passa a ter essa possibilidade, né, tem que a interprete como manobra para furar o teto de gasto, não é ganhar uma gratificação extra que já está estabelecida em lei, ou então ter essa possibilidade de trabalhar e menos, compensando aí 10 folgas, no mês já pensou até 10 folgas no mês? Nossa, deve estar trabalhando muito para ter 10 folgas no mês, né? 10 folgas no mês, é muito acúmulo, né? Meu Deus, eu imagino o quanto está trabalhando. A gente procurou o Ministério Público, o Tribunal de Justiça se manifestaram, daqui a pouco a gente vai trazer direitinho, dizendo que não impacta em nada em relação a custos, que isso não existe. Mas a gente sempre se pergunta, né, como é que fica na prática essa questão, porque é tanto benefício e tanto auxílio, Eduardo Escola, que eu fico me perguntando se todas as categorias de trabalhadores do Brasil, ampliar essa conversa, vivem na mesma realidade. Eu não sei se vivem na mesma realidade, Rafael, até porque eu fui pedir as minhas férias esses dias, estou falando da iniciativa privada que segue a risca a lei trabalhista, tá? Fui pedir minhas férias e você, se que você pode ou se você necessita vender em qualquer empresa suas férias, que seja para ganhar um bônus no período de folga que você tem de direito, é um terço das férias que você vende. Dos 30 dias, você vende 10. Não passa disso, é muito difícil que aconteça algo diferente. Mas por que o funcionalismo público tem essa abertura tão grande de pernas que a gente vê diante das assembleias e diante dos nossos políticos? É impressionante como tudo que vem do Poder Judiciário ou do Ministério Público passa com a maior tranquilidade. Quem fará esse pente fino? Não sabemos, mas a gente está aqui vigilante. É, a gente vai trazer os detalhes, inclusive, né, dessa costura e olha, parabéns que afinação, hein? Passou pela CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, primeira discussão, segunda. Nunca vi um projeto tão rápido. Você vê que quando as pessoas querem Eduardo Escola, o país anda, né, ele caminha, a votação acontece de uma maneira tão rápida. A privatização da Coppel é um assunto que não pode ser tratado. O pedágio que custa vidas de paranaenses, ou que poderia custar vidas de paranaenses em estradas que estão mal conservadas, esse daí não passa. Precisa de milhões e milhares de debates e discussões para saber se vai para o rosa ou para o vermelho. Mas quando o assunto diz respeito ao grande e alto escalão, ah, meu Deus. Aí é vale alimentação, é reajuste, é vale creche que surge, é vale, ah, vale, sei lá, oxigênio, vale qualquer coisa, né? Então é isso, a gente vai conversar daqui a pouco com você direitinho, ouvintes, porque você sabe que todo mundo vem com a manifestação, e isso de fato acontece, né? Ah, não, é o orçamento próprio, né, Eduardo Escola? Vamos explicar qual é o tipo de orçamento próprio que o Ministério Público e o Tribunal de Justiça têm. Como é que é o orçamento próprio deles? Não funciona. O orçamento próprio, eu vou trocar bem em miúdos, mas bem em miúdos mesmo. É o orçamento que sai do nosso bolso, eles têm, claro, sim, uma sinergia própria, eles têm uma fatia do orçamento do Estado, mas essa fatia do orçamento do Estado, tantos por cento, só não me recordo a porcentagem exata para cada um agora, ela sai do nosso bolso, é um orçamento pago com dinheiro público, dinheiro suado do paranaense, e é desse dinheiro que às vezes sempre precisa de incremento, 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 que saem essas benefícios aí que a gente não consegue entender por que precisam de tanto. Posso vender minha folga de amanhã? Olha, se quer 10 dias de folga no mês, mas aí você pode ver direitinho lá com o RH, sabe que o pessoal vai deixar vender 10 dias do nada esse mês? Você está acumulando função aí, editora e apresentador, quem sabe? Será que eu consigo? Não sei, ouvinte, você se você conseguir, manda para a gente também aqui se afastar de negociar, se o seu vale em creche está em dia, se o seu vale alimentação está em dia, se você tem auxílio moradia, se o seu salário está aí batendo um limite de teto, mas enfim, só para pontuar, as manifestações dos órgãos dizem que não haverá impacto diante dessa medida financeira, é isso que eles afirmam, a gente vai trazer a notícia completa, os detalhes completos e as notas todas também do Ministério Público e Tribunal de Justiça. Mas é difícil a gente não registrar isso aqui, né, Eduardo? Escolar o empenho dos deputados estaduais em rapidamente resolverem aí essa questão. A resposta é sempre em nota, né? Por que não uma entrevista ao vivo? Estamos à disposição aqui. RIC Notícias Dia Curitiba, RIC Notícias Dia Paraná, pensam duas horas, hein? Se quiserem, nossos microfones estão abertos, porque se estão fazendo tanta hora extra, com certeza devem estar assistindo ou ouvindo a gente. É, às vezes é pelo acúmulo, né? Então a gente fica, obviamente, a gente abre o espaço, quiser explicar os benefícios para a população desse projeto, né? Enfim, a diferença que ele vai fazer, a gente abre os microfones, que é até interessante a gente ter esse ponto de vista, mas de qualquer maneira procuramos e temos o posicionamento aí de Ministério Público e Tribunal de Justiça dizendo que está tudo certo, que vai ser um projeto que não vai afetar em nada a questão de gastos. 10 horas e 16 minutos.